Abram os canais sensíveis aos valores da beleza As ideias mais visíveis, mais cultura com certeza Olá, sejam bem-vindos ao programa Sarau Conexão Cultural em Tempo Real Eu vou falar com o Wesley Correa, falar sobre o lançamento do livro dele, dia 12 Isso, Laboratório de Incertezas É o meu quarto livro, solo, porque eu participo de coletâneas, de antologias E aí veio a proposta da editora Malê Para que eu fizesse uma seleção dos meus poemas de 2006 até 2019 Eu aí peguei também alguns poemas que estavam em antologias, em revistas, etc E tem mais 10 ou 15 poemas inéditos E aí reuni tudo isso e estou chamando de Laboratório de Incertezas Para a gente dialogar um pouco com esse tempo movediço que a gente vive, esse tempo obscuro Pensar um pouco no papel da poesia também Em relação às nossas muitas incertezas Que se calhar é o que a gente tem de mais certo E isso é maravilhoso Tem aqui um poema chamado Teu Homem Que eu gostaria de ler Que diz assim Teu Homem não virá A melodia que há pouco semeaste pelos sucos de tua pele Enquanto aflito tentavas te limpar de ti mesmo Não brotará, mas restará seca No fundo das mãos vazias Que dará num canto do cômodo rarefeito E a partitura, então, ininteligível Se executará no adverso da regência Teu Homem não virá Do desejo que imprimiste as ervas aromáticas Do amor quase morte Com que devotamente temperaste o peixe para o jantar Permanecerá, tão somente O espasmo de uma premeditação O sintoma de uma precipitação A réstia de uma palpitação Uma deletéria ilusão E uma excitação Que nunca tarda em dissipar-se Teu Homem não virá Recolhe, pois, os pratos, os sapatos Os gatos, os gastos Recolhe tuas ânsias Teu querer bem Tua boca ardente A morder a carne improvável da alegria Recolhe-a também E recolhe teu pelo eriçado Os teus arfares Ai, os teus arfares Recolhe-os todos E recolhe-te, enfim, a ti mesmo Quando a chuva Tua confidente Vier anunciar A noite cumprida Teu Homem não virá Nem hoje Nem amanhã Nem depois Ama-te, por fim E ser tu teu próprio homem E escandaliza-te com as seivas De teu corpo transbordante E ria-se da entrega E beije-te a boca E envolve-te no teu próprio abraço E aquece-te no teu calor E goza contigo Que teu homem Aí está É o poema que abre o livro É um dos poemas inéditos E, enfim, o poema pensado Para subverter um pouco a solidão A gente normalmente pensa na solidão Como algo muito ruim Mas a solidão pode ser produtiva também O encontro, o diálogo Com os nossos recônditos Com os nossos estímulos mais profundos Pode se dar em momentos de solitude E normalmente se dá Então é um pouco essa ideia Da subversão do lugar Digamos, tradicional da solidão Casa da Mãe Cultura Às 19 horas No dia 12 vai ter sarau E vai ter participação de Gabriel Povos E tem um show de Carlos Barros também Logo depois O Carlos Barros em poesia Carlos Barros no final Fazendo um show Para encerrar com chave de ouro Abram os canais sensíveis As valores da beleza As ideias mais visíveis Mais cultura com certeza